Eu lhe pergunto, a senhora acha que também na economia a distinção entre direita e esquerda ainda faz sentido? Você é a mesma, querido? Deputada, eu... É a mesma. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. E isso está acontecendo até no norte, não é só no Brasil não. É no norte também, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Isto, para mim, não é economia. Isso é coisa, Conrad Amentes, quase que digo, do demon. Isso é coisa de tecnocrata alucinado que acha que está tudo ok. E não está nada ok. Deputada. Eu pertenço à esquerda tradicional e é do Bob mesmo. Eu me preocupo desde que nasci, praticamente, porque minha mãe e meu pai também se preocupavam, e é sempre os pais que ensinam antes da escola, com a justiça social. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. E tem sido uma falácia. Nem estabiliza, cresce aos seus alavancos e não distribui. E esta é a história da economia brasileira, desde a pós-guerra, ou não é? E ver os meus queridos amigos, que junto comigo durante anos, disseram que isto não era correto, que tinha que fazer ao mesmo tempo estabilização, crescimento e distribuição. Ver esses meus queridos amigos, que lutaram comigo no movimento de economistas, dizer hoje o contrário do que disseram, é uma das maiores dores da minha vida. E é isto, é dor, mas também é raiva e por tanta energia para lutar por aquilo que o velho Bob e todos os jovens, este menino que está aqui, Caladinho, quase não falou, e muitos ainda acreditam, se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério. Você é um tecnocrata. Você é um tecnocrata, você não é um tecnocrata, você não é um tecnocrata,